Pessoal, estou aqui na banana, aqui no Jaú Shopping. A loja está bombando muita coisa linda, linda de viver. E hoje a Gabi está aqui comigo e vai mostrar tudo, né Gabi? Vou mostrar tudo e mais um pouco, para todo mundo ver, para todo mundo ficar super atual na moda e também saber que shopping acabou esse tabu de estar tudo muito caro. Exatamente, gente. Isso que é o melhor de tudo. Roupa linda, maravilhosa e com preço justo, né Gabi? Isso. Pelo menos aqui o preço é bom, tá gente? Então vocês vêm para a banana. Exatamente. E o que temos nessa arara? Bom, essa arara é a arara da promoção das t-shirts, que são as t-shirts para vocês usarem no dia a dia. Ó, esse aqui é um cropped. Aí tem as t-shirts de vários personagens, que nem esse da Dior. Aí tem essas assim, olha, do filme agora do Batman. Então assim, tem vários modelos bonitos para você usar para trabalhar no dia a dia. Tem várias estampas mesmo. Essa com franja, agora para colocar com shortinho jeans, fica super legal. Então aí é só você escolher a estampa que você mais gosta e sabe pegar a sua. E o legal da t-shirt é que você pode usar ela de dia, mas dá para usar à noite com salto também, né? Dá, você pode usar com salto, colocar um casaquinho, um salto alto, já está perfeito, já está arrumada e gastando pouco, né? Exatamente. E ela é uma ótima opção também para presentear, né? Ótimo, está saindo muito presente. Porque hoje em dia as pessoas não querem gastar muito com presente. Às vezes é uma lembrancinha, passou em algum lugar, aí vou levar para fulano, né? Então vem aqui e pega uma lembrancinha que é R$ 24,90. Então é um preço super bom para que todo mundo dá para comprar. Exatamente. Então venha conferir, venha pegar a sua. E aqui? Aqui são as batas, né? Que são as batas indianas, que agora está super em alta no outono e inverno. Todas já são coleção nova, com cores novas. Tudo para você também, para o dia a dia, para você trabalhar, para você sair e colocar com short, uma calça jeans, flare. Fica super bacana. São lindas mesmo. E tem estampadas ou lisas? Tem de todos os modelos. Olha essa que linda. Essa é uma super estampada e uma estampa que combina, que conversa, né? Uma estampa com a rosa, com a roxa. Então fica super bonita para você pôr com short, uma calça jeans. E aí dentro elas também tem outras cores bem bonitas, para você combinar com tudo que você gosta. Olha que linda essa blusa. É maravilhosa. E aí tem todas as cores, é só você escolher a sua também, a cor que você mais gosta. Amei todas. Uma mais linda que a outra, né? O legal é a gente ter uma de cada cor e uma de cada estampa também. É verdade. Para quem gosta de bichinho, olha essa que linda. Ai, que linda. Essa com uma calça preta, uma calça jeans, fica linda, de gatinho. Então está super em alta agora os bichinhos nas batas, então você vai arrasar, pode ter certeza. Tá mesmo. Hoje bicho não é só a onça e a zebra, né? Agora no inverno vai usar muito bicho, assim, bicho mesmo, gato, né? Vai, vai usar bastante cachorro, gato, porque são os animais mesmo de outono e inverno, que sempre vem em alta. Então agora esse outono e inverno está bem em alta mesmo, está vindo bastante. Lindas, lindas. Aí nós vamos ter mais conjuntinhos? Isso, aí tem os conjuntinhos que são os croppeds com as saias. Essa daqui está super em alta no Instagram, que é o shortinho e tem o cropped em cima. Então está super bacana, super em alta. E está usando mesmo muito. Vejo direto as blogueiras no Instagram com esse conjunto. Um arraso. Super em alta mesmo. Aí eu tenho os vestidos que agora estão na moda também, que é os vestidos jeans, que dá para você pôr com um cintão caramelo, dá para você colocar com salto ou com uma botinha, aquelas botas over que agora vai voltar de novo. Então está super, super legal, super bonito. E o vestido jeans é um vestido coringa, que você usa de noite, você usa de dia. É uma peça que você não erra. Muito legal. Muito legal. Olha esse listrado também, que lindo. Ele é a gola, que agora está super em alta. A Eliana já usou ele esses dias no programa. E ele também é um vestido super bonito, porque é um vestido midi, para você trabalhar, você pode trabalhar com ele normal, sossegada, porque ele tem um tamanho bom, ele é comportado, e ao mesmo tempo você pode jogar um blazer por cima no inverno, você pode jogar alguma coisa que fica super bonito. Pode mesmo, é um vestido chiquérrimo. Aí tem a arara também das mocinhas, que gosta para sair, que gosta para tomar alguma coisa à noite, que tem vários modelos. Tem os vestidos com pedraria, que são super bonitos, olha, tem bastante pedraria. Então para quem gosta de causar mesmo na noite, né? Adoramos! Olha esse! Esse é maravilhoso. Aqui no braço ele é meio aberto, na frente ele tem o cruzado, e é um vestido também, o bordô que agora está super em alta no outono e inverno. Então ele está saindo super bem também. Lindo, modelo lindíssimo. E aí eu tenho os vestidos, que são os vestidos mais para quem gosta de andar mais comportado, quem gosta de pôr com cintão, que são esses cintos, que são esses vestidos assim, olha, para você pôr com cinto, ele fica super legal. E aí você deixa o tamanho que você quer. Isso é uma boa para quem gosta de um vestido mais larguinho, não gosta que marque tanto. E mesmo para aquela que não quer que marque, é só pôr um cinto bem bonito. E também esses, para você que vai sair, não vai para um casamento, para você que vai para uma festa mais chique, mais especial, que são os longos. Então a gente tem vários longos também, para vocês usarem. Olha, esse daqui aberto atrás. Ele é maravilhoso. Sexy. Super sexy. Embaixo ele tem tipo uma sainha, para não ficar marcando celulite, nada dessas coisas que as mulheres não gostam. É ótimo. É ótimo. Ótimo. Não pode marcar nada. Nada, nada. Aqui em cima a gente tem... Ai, que linda! Essa blusa jeans e a saia jeans. Essa daí é uma sainha, uma sainha com babado, olha. Ela é super bonita. Olha. Linda. Deixa o corpo bem modelado mesmo. Fica bem legal. E aí a gente tem o cropped jeans, né? Que agora está super em alta também no Instagram, que as meninas estão usando bastante. Com calça de cintura alta, com sainha. Fica super bacana. Lindo, lindo esse cropped. Agora vamos passar para a lá de lá. Música Aqui nesta outra parte temos calças. Isso, as calças. A gente tem bastante modelo agora de calça. Esse modelo que é o que sempre está em alta, que é o bandagem. Agora está vindo com essa nova cor que é o ferrugem, que está super em alta agora no outono e inverno. Adoro calça bandagem, porque ela coloca tudo no lugar. Segura, é uma coisa, é um achado assim fenomenal, né? Ela é, não deixa marcar nada, celulite, nada. E a gente tem, olha, a gente tem a ferrugem, a gente tem a bordô, a preta, a caramelo, a off-white. Então tem todas as cores, a cor que você mais procurar, a cor que você mais decidir vai ter aqui. Aí outras calças. Aí a gente tem essa calça, que é a calça cirrê, que é a que está usando agora. Essa calça cirrê é esse material mais lisinho, tipo da mulher gato, assim, e embaixo ela é flare. Então está usando bastante mesmo, com uma blusinha justinha ou com uma blusinha mais soltinha também, fica super bonita. Muito linda essa calça, cara do inverno, né? Aí nós temos esta também agora, que é uma flare, que ela é uma marca muito legal mesmo. Que na frente ela tem esse corinho aqui, olha, que agora está super em alta no outono e inverno. Então ela tem um bumbum bonito, que é um bumbum, olha, fica bem bonito mesmo no corpo. Você pode vir provar que com certeza você vai gostar. Linda! Aí a gente também tem essas calças, que agora já é modelo novo, chegou essa semana, que é super diferente. Que ela tem um rasgadão bem despojado, que com certeza você também vai gostar. Que são mais lindas. E esse modelo agora que está super em alta no Instagram, que é com o bolso frontal. Essa daqui está super legal mesmo. Que diferente! É, ela é bem diferente. Ela é uma flare também, jeans, tem toda a numeração para você precisar. Então ela é bem bonita mesmo. E também a gente tem na área de jeans, a gente tem essa saia, que é essa que eu estou. Que é a saia da Marina Rui Barbosa, da novela da Totalmente Demais. Que é de cintura alta, jeans, que ela é toda cheia de botão. Então agora está vendendo bem mesmo, está super na moda essa saia. Linda saia! E tem também em tecido, olha. Ela também tem em tecido, que é o botão dos dois lados. Muito bonito, com uma regata, com uma t-shirt, fica super legal. Super bonita essa saia. Olha que monte de saia. As franjas da vida. As franjas da vida. E essa daqui, olha, super legal também, de suede, que agora está usando bastante. Olha o vestido da Gabi Biju, que está linda. Gabi sempre arrasando também, meu vestido, olha lindíssimo. Está lindo. E agora também vem essas sainhas para você colocar com blusinhas básicas, né? Porque ela já é uma suede, então em cima você pode colocar uma coisinha mais básica. Que vai ficar linda também. Vai usar muito suede, né? Suede vai. Usar muito, muito mesmo. Então você pode vir para cá, pegar a sua, gastando pouco, porque essa saia aqui, olha, de suede, está R$ 59,90. Então é uma saia super bacana mesmo. Por isso que eu falo que aqui na Banana, sob nova direção, está com preço tudo bom, viu? Pode vir para cá que você vai gostar do preço. Pode vir que você vai amar. Está tudo muito lindo. E essas daqui são as t-shirts bordadas, que a gente tem vários modelos. Olha. Ah, que linda. É, elas são bem bacanas mesmo, bem bonitas. E aí a gente tem vários desenhos, várias cores, uma mais bonita que a outra. Para todos os gostos, né? Para todos os gostos. Para todo mundo. Olha que linda. Uma mais linda que a outra. E a gente também agora está tendo o blazer, olha. O blazer você coloca ele com uma peça e você coloca com uma t-shirt em cima. Fica super bonito. Olha, fica chiquérrimo. Fica chiquérrimo. Fica lindo. E aí você pode colocar um shortinho ou uma sainha em cima. Aí vai ficar super bonito. Então você está pronta para você trabalhar, você está pronta para você sair. Está super na moda. E gastando pouco também. É isso que a gente também adora, né? Gastar pouco. Ou levar vários, né? Você consegue levar vários looks com o preço de um, né? Vários looks. Isso que é bom, né? Quando você entra em uma loja você se sente bem e ao mesmo tempo você vai gastando pouco. Então isso daí é o que tem hoje em dia. Porque, pessoal, hoje em dia nessa crise que a gente está, em tudo isso, não tem como você vir e gastar um preço inorbitante em nenhuma coisa. Não dá. Então aqui eu vim sob nova direção para mudar o conceito de shopping mesmo. Para ter um preço muito bacana aqui no shopping de Jaú. Isso é tudo de bom. E ainda tem mais umas aqui com a manga bordada. Ai, que linda! Maravilhosa. Olha, essa daqui é uma cinza e na manga ela é toda em pedraria. Então ela é toda feita à mão, você coloca uma sainha, você coloca um shortinho básico, pronto, você está pronta para tudo. Você pode pôr um salto, um escarpão, fica maravilhosa. Maravilhosa mesmo, chiquérrima. E aí são mais t-shirts bordados. Mais t-shirts. A cara da minha sobrinha essa t-shirt de cavalo, ela adora cavalo. É, cavalo também, que é o bicho que eu falei, né? Que agora está super em alta. Cavalo também veio com tudo. Essa daqui já é a segunda reposição, porque o pessoal está gostando mesmo de bichinho agora no outono e inverno. Linda! E me fala uma coisa, Gabi, o que são essas bolsas de franja? Essas bolsas estão saindo que nem água, gente. Se vocês querem uma bolsa de franja, pagando pouco, vem para a banana. Essas bolsas estão por R$24,99. Quê? É, R$24. O que foi? Não, ela está errada. Não acredito. R$24,99. Baratinho. Olha só, para você ir trabalhar, para você sair, aonde que você acha uma bolsa de franja, nesse tecidinho de suede, você não acha. Você não acha. Então assim, tem poucas unidades, porque já está acabando tudo, muito, muito mesmo. As pessoas estão comprando de duas, de três vezes. Então assim, vem logo, porque não dura muito tempo não. Ah, mas não vai durar mesmo. Gente, acha R$24,90 essa bolsa aqui tudo, Gabi. Que máximo. Baratinho. Então você vem para a banana, porque você vai com certeza arrasar e gastando super pouco. Então se você ainda não veio conferir como está a banana agora, sob nova direção, vem correndo para você ficar ainda mais bonita, para você dar aquele presente que precisa. Todo mês a gente tem um aniversário, né Gabi? Todo mês, sempre tem um presente. E outra coisa, tem coisa melhor do que se presentear? Não tem. Então você vem, vem com o marido, deixa o marido lá em cima tomando um sorvete, uma cerveja. E você desce sua banana e fica aqui com a gente, toma uma água, um suco. E aí a gente vai conversar e você vai ter uma tendência nova, a gente ajuda você a escolher. Quem não sabe, aí o que eu vou colocar? Você vem para cá que a gente dá toda a assessoria para você. Pode vir para a banana que você vai ver, você vai adorar. O máximo. Então fica aí o convite mais uma vez para você vir conhecer a banana. Gabi, obrigada mais uma vez e logo a gente volta para mostrar mais. Tá bom, volta mesmo. Não vou esperar vocês, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo, pessoal.